E hoje, mais uma vez, alguns rodoviários decidiram cruzar os braços. Cerca de 20% dos ônibus de duas empresas ficaram nas garagens. 20 mil usuários do transporte coletivo foram prejudicados. A paralisação começou cedo e teve gente que nem sabia. Estou sabendo agora, por isso que eu vim perguntar. É mesmo? É, não sabia. O jeito foi seguir o caminho a pé. Com muitos ônibus nas garagens, teve quem se atrasou para ir ao trabalho. Já tive que comunicar e eu acho que vou ter que esperar mais um pouco, né? E foi preciso ter paciência. Desde oito horas que eu estou aqui esperando e nada. E aí, o que fazer? O que fazer é esperar mesmo, né? No terminal da Cidade Nova, a movimentação foi intensa. Bastaram alguns minutos e logo apareceram os prejudicados pela paralisação. Até agora, não passou nenhum. Já está se acumulando. Cheguei aqui e não tinha ninguém e está se acumulando. Já rapidinho, um monte de gente. Pela nona vez, em menos de 30 dias, parte dos rodoviários decidiu parar as atividades. Eles querem reajuste salarial de 20%. Aqui na empresa Express Coroado, das 5 às 7 da manhã, nenhum ônibus saiu da garagem. A situação só voltou ao normal depois das 7 horas. Já aqui na Líder, dos 85 coletivos, 25 não saíram às ruas. Cerca de 20 mil usuários das zonas norte, leste e centro-sul foram prejudicados. O prefeito Arthur Neto falou sobre a paralisação. O trabalhador rodoviário tem que olhar, o líder rodoviário tem que olhar não só a si próprio, o seu umbigo, mas olhar também o conjunto da cidade. E o conjunto da cidade exige um sistema de transporte que não é o ideal, está longe do ideal, um sistema de transporte que seja capaz de atender as necessidades de tantas pessoas, milhões de pessoas que circulam ao mês por esse sistema. As empresas têm a concessão para operar no transporte público da capital, mas a prefeitura pode, por meio de uma encampação, tomar para si a prestação deste serviço. Apesar do prefeito reconhecer a ineficiência do sistema, ele prefere encontrar outra saída para resolver o problema. Nós temos que regular, nós temos que fiscalizar, nós temos que vigiar e exigir, num primeiro instante, que não caia o nível de eficiência que não é grande. Enquanto os rodoviários pedem aumento nos salários, as empresas querem reajuste na tarifa de ônibus de 18%. A prefeitura diz que não vai ceder o acréscimo na passagem. O Sinetran enviou um ofício para a Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Manaus. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas quer uma audiência pública com a SMTU para discutir o assunto. Funcionários do 28 de agosto fizeram uma manifestação na manhã de hoje por causa dos atrasos no pagamento de salários, que já dura três meses. O protesto foi em frente ao hospital, na Avenida Recife, e deixou o trânsito bastante complicado. Agentes do Manaus Trans foram acionados para controlar o tráfego de veículos. A direção do hospital informou que aguarda a liberação dos recursos por parte da Cefaz e a previsão é quitar os salários até o fim desta semana. Com a mudança no Código Brasileiro de Trânsito, a partir de novembro as multas vão aumentar até 66%. Com a nova medida, infrações antes consideradas médias, como avançar o sinal vermelho e estacionar em local proibido, agora vão passar a ser gravíssimas. Quem nunca levou uma multa? Sem o cito, parece. Não faz sem o cito. Sem o cito. Sem o esquecimento. É, avanço de sinal vermelho, às vezes a gente pega a multa e nem sabe porquê, né? Pois é, as mudanças no Código Brasileiro de Trânsito vão tornar as punições mais rígidas. Além disso, o valor das multas vai aumentar. Os crimes de trânsito, as mortes no trânsito hoje, que eu digo que são homicídios no trânsito, ainda são apenadas de maneira muito branda, como crime culposo. Quando deveria ser crime doloso. A ideia é reduzir as infrações consideradas mais perigosas. Se uma pessoa for flagrada usando ou manuseando o celular, a infração vai passar de média para gravíssima e a multa de R$ 85,00 para R$ 293,00 a partir de novembro. A população tem que se conscientizar de parar de usar o celular. É mais perigoso até, entre aspas, de um embriagado, porque você perde a atenção para você manusear o celular. Também vão ser infrações gravíssimas, a partir de novembro, as campeãs de multas no ano passado. Não usar o cinto de segurança, avançar o sinal vermelho e estacionar em locais proibidos, como parar o carro em vagas prioritárias para idosos ou deficientes. É um absurdo que se vê hoje a falta de consciência dos motoristas que, ao localizarem uma vaga para pessoas com necessidade, gestante, idoso, para o seu carro ali. Os novos valores das multas de trânsito devem ficar assim. Infração leve, de R$ 53,00 para R$ 88,00. Infração média, de R$ 85,00, vai saltar para R$ 130,00. Infração grave, que é atualmente de R$ 127,00, vai para R$ 195,00 a partir de novembro. Infração gravíssima, de R$ 191,00 para R$ 293,00. Quando a mudança entrar em vigor, as multas gravíssimas podem ser multiplicadas em até dez vezes do valor de R$ 293,00, caso o motorista seja reincidente. A rede hoteleira de Manaus está otimista com os Jogos Olímpicos. A movimentação deve aumentar e alguns pacotes já começaram a ser vendidos. É pelo aeroporto de Manaus que vai chegar a maioria dos turistas. 120 mil são esperados. Por isso, a suspensão de alguns voos diretos com chegada ou saída de Manaus preocupa. Os donos de hotéis que ficam na capital temem que isso prejudique. Nossa maior dificuldade hoje é o acesso. Como você chegar aqui? E eu acho que até a realização desse evento, alguma coisa vai ter que ser feita para que a malha aérea volte ao que era antes. Apesar disso, alguns hotéis já disponibilizaram pacotes na internet e na primeira semana conseguiram vender todos. Alguns apostam em serviços especiais. Esse no centro de Manaus tem investido no atendimento às pessoas com alguma necessidade especial. No elevador, comunicação de voz. Nos corredores, sinalização que leva ao quarto. Dentro, alguns quartos são adaptados para receber portadores de necessidades físicas. Desde a área no entorno da cama até o banheiro. Nas áreas sociais, as adaptações também foram feitas. No balcão da recepção, no restaurante, no elevador que dá acesso ao estacionamento e não para por aí. Fruto encontrado em toda a região amazônica. A caneta pode ser usada para facilitar a comunicação. Tudo o que está escrito em braile é traduzido. Entradas quentes. Caldo verde. E a ideia é facilitar o acesso aos pontos turísticos por meio desse guia, que informa até mesmo quem são os artistas locais. Além de atender o deficiente visual, essa caneta, esse guia também, ele possui em quatro idiomas. Japonês, espanhol, inglês, português e italiano. Então, se o cliente, se o recepcionista tem alguma dificuldade de dar uma informação específica sobre Manaus, você tem esse guia que tem vários aspectos. A falta de vagas na rede hoteleira não deve ser um problema. São turistas que estarão adquirindo, seja consumindo nos restaurantes, nos bares da cidade, ocupando as redes hoteleiras da nossa cidade, fomentando a economia. Isso é muito importante e muito bem-vindo. Esses 120 mil turistas que estarão aqui nas Olimpíadas serão muito bem-vindos. O que deve mudar é a hospedagem das seleções que vão jogar em Manaus. Durante a Copa, as delegações ficavam em Manaus no máximo dois dias, jogavam e iam embora. Dessa vez, vai ser diferente. Os atletas vão ficar aqui bem mais tempo. Vai ser uma espécie de Vila Olímpica. Os atletas devem ficar nessa ala. Todos os quartos já foram visitados pelos representantes das equipes e atendem as necessidades do comitê. O hotel, por ser um resort, tem toda essa parte de estrutura de alimentação, hospedagem, lazer. Então, a família Olímpica com certeza será bem acolhida. Piscinas de onda, área de cooper, próximo ao pier, para a praia, arco e flecha. Então, atividade de lazer com certeza não vai faltar. Até julho, representantes das delegações devem retornar ao hotel para fazer pelo menos mais cinco visitas. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus